Olá, eu sou Camila Duarte do portal AM1. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção encaminhou nessa quinta-feira a procuradora regional eleitoral Catarina Mendes Salles com uma denúncia contra o candidato a deputado federal Pauderney Aveline do partido União Brasil por campanha ilegal em espaço de uso comum com distribuição de material de campanha para discentes da escola. Ao menos nove estados brasileiros vão restringir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia das eleições. No Amazonas, a lei seca será adotada a partir da meia-noite de domingo, permanecendo ativa até às 16 horas do mesmo dia. Para mais informações, você acompanha nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto